Glória a Deus! É o nosso devocional do dia nesta quinta-feira, 22 de agosto. Mais um dia o Senhor nos concede e com gratidão nós vamos transpor este dia debaixo das mãos misericordiosas do Salvador, Jesus, e a palavra de hoje, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, não caia naquela falácia, naqueles erros de pessoas que afirmam este ano Jesus vai voltar, tal data, não. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai, então descansa. Só Deus reservou para sua exclusiva autoridade este dia o saber desta data. Portanto, cabe a nós simplesmente estar seguindo ao Senhor em nosso dia a dia, pois nós não sabemos também a nossa hora de ir a Ele. Amém? Pai querido, em nome de Jesus eu oro que todos ficaram comigo nesta quinta. Senhor, necessitamos do Teu poder, mas esse dia nos dando suficiência, Pai. Abençoa com Tua graça, mas esse dia que seja um dia de honra na Tua presença. Nós Te amamos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Jesus te ama. Ótima quinta noite, a reflexão da noite, a paz!